Bom dia, 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 acordamos gente, preparado para jogar, agora vamos ali dar uma corridinha para tirar a lezeira né gente, né mozinho, podia render, tenho 4 dias para aproveitar em Las Vegas, aí tem a coisinha mais linda de Las Vegas, que fez vídeo ontem, despida, filmando a cidade, gente, vou contar uma fofoquinha para vocês aqui, olha, mira, vou contar para vocês, Margarete ontem, foi fazer um vídeo, um vídeo bonito cara, aqui filmando a cidade e tal, só que ela passou o celular assim, rodando naquela rodada e mostrou um pouco, ela estava sem roupa né, eu não estava sem roupa Zé, eu estava de pijama, não Zé, não. Eu não estava, só que a Margarete é uma influência tão maravilhosa no mundo da internet né, que o dono do hotel encontrou a gente aqui embaixo hoje e falou que a suíte dela valorizou 500% o preço depois que ela fez esse vídeo, que ela passou de despida, despida o que Zé, estava de pijama, pijama, pijama. Linda, estava linda, linda a imagem assim ó, as luzes de Las Vegas e ela ó, pijama, pijama, pijama. Galera, e continue curtindo, continue escutando a malvada no Spotify, o link está aqui, vai me marcando que eu estou aqui de olho e vou repostando todo mundo, chama. Uma e quarenta aí no Brasil, e a gente aonde? Na roda gigante. Olha o nosso hotel lá, olha o hotel. Beleza, Galossauro. Chegou, 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 chegou a hora. Vamos jogar. Chama. Estamos para o quarto, Virginita deu um enjoo, bichinha, e eu joguei, ganhei 80 reais, pus 20, saí com 100 e pedi meu 100, saí devendo.